Tudo bem? Estou ótima, graças a Deus. E você? Estou bem também. Obrigado por aceitar o convite de vir contar a tua história, como você está bombando ali no banco. E parabéns, né? Obrigado e parabéns. Porque, nossa, você está com a gente há, poxa, menos de um ano. Você está com a gente há uns nove meses? É, novembro. Desde novembro. É, 11 meses, né? E caramba, já está conseguindo feitos incríveis. E vai ser muito legal contar essa história aqui. Mas, antes de contar a história toda, né? Se apresenta, fala quem é você, a sua cidade, o seu banco, o seu cargo. Vamos lá. Eu sou a Daniela. Sou bancária do Bradesco há dez anos. Estou, acho que a minha função tem seis meses, que foi, seis meses não. Júnior fui promovida para gerente PJ, era gerente PAB. Passei quatro anos e aí fui promovida gerente PJ. Estou no banco há dez anos e gosto muito dessa área. Eu gosto muito do que faço. E é isso. Sou de Serra Talhada, sou nordestina. Serra Talhada, Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco. Serra Talhada que ficou famosa. Foi o quê? Foi um documentário? Teve alguma coisa que aconteceu muito relevante em Serra Talhada que virou até série de TV. Eu não estou lembrado o que foi. É, tem a história do Lampião, né? Que é daqui. Acho que é a história do Lampião. Sei que em Serra Talhada tem alguma história muito famosa ligada a essa região aí, do nosso Brasilzão. Sim. E, Dani, beleza. Hoje você tem dez anos de banco. Mas eu quero contar um pouco as origens antes da Black, né? Você nos procurou em novembro. Pelo que eu entendi, estava há quatro anos no mesmo cargo. Isso. Tá. E como é que estava a Dani? Quem era a Dani antes de novembro? Fala um pouquinho pra gente. Olha, você entra no banco e assim que você entra, você faz os cursos. Você é orientado a tirar certificações, né? Mas assim, é muito importante você procurar um norte, um apoio, algo diferente. Se você quiser realmente fazer alguma coisa diferente, né? Se destacar e tal. E aí, eu estava, fui promovida, depois que fui promovida pro PAB, que eu estava na agência e vim embora pra cá, pra Serra Talhada, pedi transferência, deu certo, graças a Deus. E aí, assim, você está bem, você está ali, foi promovida, gostei, estou onde estou, no meu cargo. Mas assim, faltava alguma coisa, entendeu, Testa? E eu queria, sabe, me destacar, queria fazer algo diferente. Porque não vale a pena você estar ali só por estar. Você tem que fazer alguma coisa de diferente, né? Você tem que se destacar. E aí, eu comecei a estudar pro CEA em... Assim que iniciou a pandemia, eu ganhei o curso, meu marido me deu o curso do CEA. E aí, eu comecei a estudar. Eu ia ter a 20 e eu, não, vou tirar logo o CEA. Aí, resolvi, comecei a estudar. E aí, nessas estudadas e acompanhando as pessoas que estavam do curso e tal, eu conheci a Black nesse meio termo. E aí, achei interessante, porque, tipo, a forma que você se destacou, tudo que você passou, e a pessoa acaba se identificando, né? Um pouquinho. E aí, depois disso, eu comecei a seguir. Aí, tinha aquelas lives e tal. E eu acabava, enrolava. Aí, não comprava a mentoria, nem comprava a mentoria e a imersão, né? Imersão, imersão, é. Aí, acabou que quando foi em novembro, eu, não, peraí. Aí, tirei o CEA em julho do ano passado, passei, eu, não. Mas só a certificação não é suficiente, nem. E aí, quando foi em novembro, eu resolvi realmente comprar. Aí, eu, não, agora eu vou comprar. Vamos ver o que vai dar. Porque, realmente, eu estou muito acomodada e não é assim que eu quero. Não é assim que é pra ser, né? E aí, eu comprei, aí comecei a estudar, comecei a assistir às aulas e foi muito bacana. Realmente, deu uma virada, assim, sabe? De chave, valeu muito a pena. Legal. Mas, ó, quero trazer alguns pontos ainda. Você decidiu fazer um investimento na Black, né? Cara, é um investimento. Você tira uma vida do teu bolso, que você poderia estar fazendo várias coisas, viajar, sei lá. Aí, você decidiu investir na gente. Se você fosse buscar lá no fundo, por que você deu esse voto de confiança na gente? Foi porque você se identificou comigo, né? Foi por isso? Teve algum motivo a mais? Por que você falou assim, cara, eu vou confiar. Pô, eu estou quatro anos no mesmo cargo. Quero evoluir. Eu senti que você já mandava relativamente bem nos seus números. Mas você queria se diferenciar. Porque, apesar de mandar bem, você estava lá há quatro anos no mesmo cargo. E no mercado financeiro de hoje, não é tão comum ficar tanto tempo num cargo só. Por que você deu voto de confiança na gente? Você poderia fazer o MBA. Você poderia fazer um monte de coisa. Escolheu a Black. Por quê? Teste. Primeiro pela tua história, né? Quando você sempre fazia essa menção de tudo que você já passou no banco, da sua história todinha. E depois pelo depoimento de alguns alunos. As pessoas, quando eu participava das lives, eu via que realmente as pessoas falavam como foi importante você. Que, claro, tudo que você vai fazer hoje, você tem que querer. Primeira coisa, você tem que querer. Mas, assim, quando você tem um apoio, as coisas realmente fluem mais fácil, entendeu? E aí eu via muito isso dos alunos que já tinham passado pela Black. Do que eles passaram e da forma que melhoraram, entendeu? Da forma que evoluíram e as coisas deram certo. E era isso que eu realmente buscava. Primeiro, a sua história, né? O seu... Tudo que você viveu no banco e tal. E segundo, a informação... O depoimento dos alunos, né? O resultado de quem tinha feito isso antes, digamos assim, né? Exato. Beleza. Aí, beleza. Você entrou lá, começou a aprender o método Black, a CPA 30. Como é que foi o início? Você sabe que o nosso cronograma, ele exige muito. É bastante intenso. Tem que estudar. Ah, vou te ensinar meia dúzia de macete. Não. Tem toda uma metodologia. Como é que foi no início? Foi difícil? Como é que foi? É bem difícil, principalmente as aulas de madrugada. Cinco horas da manhã, né? Não é bem... É bem puxado. Mas, assim... Meia. Cinco e meia. Meia hora. Meia hora. Faz muita diferença. E, assim, foi a questão das aulas de manhã. Foi bem puxado o compromisso de você ter que estar todos os dias, né? De estudar e tal. Quando você está meio que disperso. E aí, tem que achar a coragem para ir. O nosso foco aqui, Dani, é não apenas fazer vocês aprenderem. É mudar o hábito de vocês também, né? Eu acredito que muito da tua evolução... A gente vai chegar nessa parte da história. Eu imagino que você tenha evoluído bastante. Porque eu não só mexi com o intelecto da Dani. Eu mexi nos hábitos da Dani. Eu acho que isso é muito importante para a construção de histórias de sucesso. E aí, vamos lá. Você foi convidado aqui para a live de hoje. Porque, como você mesmo falou, você foi promovida. Em junho, né? Que você falou. Ou seja, sete meses depois de ter entrado na Black. Né? O que você acha, Dani? De tudo que a gente te ensinou. Foi bastante coisa. Mas se você pudesse dizer uma coisa. Ou, sei lá, duas, três. No máximo, tá? Que foi fundamental para a Dani ter sido a convidada para virar uma PJ. E a, poxa, a tão esperada promoção ter vindo. O que você diria ter sido pontos que você aprendeu que fez muita diferença? Olha, disciplina. A Black ensina muito isso. A questão da disciplina e você estudar. A CPA 30, ela é essencial. Né? Se não fizer, não rola. Não adianta. E a disciplina. Você ter a disciplina de você estudar daquele comprometimento. Aprender a olhar os números. Aprender a correr atrás, entendeu? Não esperar que as coisas caiam do céu. E foi isso. Disciplina. Eu acho legal você falar isso, Dani. Porque eu acabei de dar uma live no YouTube comparando a CPA 30 com as certificações. E você tem o CEA. Então, é legal que você tem propriedade para dizer se o que fez a diferença para esse passo foi a CPA 30 ou a certificação. E você poderia ter respondido várias coisas. Poderia ter respondido assim. Ah, uma aula XYZ foi importante para você. Só que eu fico feliz de ouvir de você que o que fez sentido para ti foi o método que é a CPA 30. Porque não adianta a gente ficar vivendo de macetes, né? CPA 30 é um fundamento. Chega um passo na vida que para a gente crescer não é por dicas. É por fundamentos. E os fundamentos fazem nascer dicas. Eu imagino que só com o que você aprendeu conosco dos fundamentos do método, o quanto você mesmo, como Dani, achou várias soluções para o seu dia a dia. Entre elas, a cultura da disciplina, né? Que não tem jeito. A gente vive um dia a dia muito agitado. Se a gente não tem disciplina para fazer acontecer, cara, é muito difícil. A gente sabe que no nosso método a gente exige muito de vocês. E eu te parabenizo, porque não é simples seguir o nosso método. Só que o bacana é que é possível. Você ficou quatro anos esperando a promoção e em apenas sete meses conosco ela veio. Dani, temos muitas pessoas aqui hoje que estão participando do evento O Mapa do Bancário promovido. Você demorou quatro anos tentando algo e não conseguiu. E sete meses com a gente conseguiu. O que você diria para as pessoas que estão nessa live aqui hoje? Olha, você comprar o treinamento, começar a estudar, investir em você, em educação, é o melhor investimento que você faz, entendeu, Testa? Porque se você não tiver... Se você não investir em você, quem é que vai investir? Né? Quem é que vai? E assim, eu entrei... Eu entrei no... Eu comprei a imersão em novembro. E vou iniciar o MBA agora em novembro também. Ansiosa. A hashtag é ansiosa. — Veja, 16 começam as aulas. — Demais, porque assim, é uma função nova. A pessoa ainda está em fase de adaptação. Você quer ver as coisas acontecerem assim. Não é assim que funciona, né? Tudo leva um tempo. E estou precisando muito iniciar esse MBA. Estou precisando muito das dicas da Black para realmente as coisas fluírem como é para ser. — Vai ser muito legal. — Ou é... Investe em você. Invista em você. No seu conhecimento, para a sua educação, para tudo. Porque se você não investe... Todo mundo que está aqui nessa live vai ser seu colega de turma. Porque você já entrou antecipadamente na turma. Porque você já é nossa aluna, né? Mas as vagas para o público geral a gente vai abrir no dia 27. Então tem gente que está aqui nessa live que vai ser tua colega de classe lá. E é aquilo. Eu falo que a vida, ela é um jogo. A vida profissional, ela é um jogo. Você zerou um jogo. Foi o jogo do teu cargo anterior. E conta com a gente para esse novo jogo você de novo arrebentar. E eu sei da tua dedicação. Você é uma aluna muito dedicada. Eu sei que você vai se dedicar ao MBA. E daqui a um ano, um ano e meio, acho que não mais que dois anos, eu vou estar te entrevistando de novo. Porque você vai se entrevistando de novo. Eu tenho certeza disso. E conta com a gente para isso, tá? Obrigada, Black. Obrigada, Black. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo. Ai, nada. Obrigado pela sua história. Poxa, hoje é feriado. A gente até entrou um pouco mais tarde aí. A gente teve um imprevisto aí para entrar na live. Mas te agradeço muito e vim contar a sua história. Uma história de vitória. Estava aí, como eu falei, há quatro anos tentando e nada acontecia. E, como eu falei, foi um prazer ter te ajudado. Como vai ser um enorme prazer continuar te ajudando. Conta demais com a gente, tá, Dani? Preciso muito da Black. Agora mais que nunca. Conta com a gente. Obrigado por vir contar a sua história aqui com toda a humildade. Mostrando o seu crescimento. Um beijo. Bom final de noite para você. Tchau, tchau.